E aí meus amigos do canal do Bianco, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo belezinha? Aqui quem tá falando é o Fábio, eu estou na cidade de Flórida, interior de São Paulo E eu vou filmar pra vocês onde era o sítio do meu avô e do meu tio Onde a gente passava férias aqui nos anos 80, 90 e 2000 Viajar pra esse local era um acontecimento Era um negócio assim que a gente contava os dias pra vir pra cá Faz 20 anos que eu não venho aqui Não sei quem mora lá, mas eu vou tentar O sol tá rachando Tá muito forte o sol nesse dia de hoje 19 de novembro de 2022 E esse aqui é o meu carro, ó Ó o meu carro Nós estamos seguindo Vamos ver, né? Espero que eu consiga Ai, ai, quantas e quantas vezes nós passamos aqui, hein? Porra, que legal Meus pais vão passar férias na casa do meu tio que morava aqui O Cláudio, né? Tio Cláudio E a tia Lourde Meu pai vai passar férias E eu vim só pra fazer um bate e volta Ninguém sabe que eu tô aqui Então você vai acompanhar aí Mais um capítulo Das aventuras de Fábio Tá bom? E eu vou mostrar pra vocês O sítio Eu espero que Eu consiga É lá no fundo, naquela casinha lá Vamos ver, né? Vamos tentar Já temos o não Pode ser que a gente consiga o sim Não é verdade? É isso Eu vou seguir aqui E daqui a pouco eu volto Tamo junto Eu, você Ó E essa mistura de sol e farol de caminhão Aí sei lá o que que é isso Seguimos em frente aqui com o meu carro Deixa eu colocar mais uma marcha aqui, ó Fui Partiu Continuando o passeio aqui Fazendo a curva Aqui era o sítio do senhor Nicão Que era pai da Inês, né? Um senhor bem legal Eles eram Eles eram bem legais Aquilo ali acho que são mangas Mas tinha um pé de ciriguela Acho que era esse aqui, ó Rapaz A gente subia todo esse morro aqui Quando era criança Só pra vir pegar umas ciriguelas Eu não sei se é a mesma pessoa que mora aí, né? Mas que eu gostaria de receber umas ciriguelas hoje Eu não ia achar ruim, não, viu? Aí Nós estamos seguindo aqui Com o meu carro Ar-condicionado Aí, ó Pista boa Estamos indo Estamos indo Ali embaixo tem um antigo matador Onde Matavam os bois, né? Pro abastecimento de De carne E lá no fundo Tá o sítio O sítio do Vô Pedro E da Vô Lúcia Trabalharam muito por essas terras aí, viu? Meu tio Minha tia Meus primos Rapaz Cada história de superação deles Pessoal Era um tanque de guerra Vamos seguir em frente Aqui tem que ir devagar nesse piso aqui Cheio de pedra Pode entrar no tênis Ó Umas vaquinhas ali Uh Os Nelore, né? Pode ser boi aí também Sei lá Tem que ver a documentação embaixo, né? Ali tem mais E é isso Vou pôr uma pausa E daqui a pouco eu volto Tá bom? Tamo junto Desci mais um Um pedação aqui Né? Antigamente tinha uma casinha ali Era um Um sítio Eu não sei de quem que era Do lado do sítio do Nicão Estamos Quase Chegando ali no sítio Olha ele Ali É, meus amigos Tem vida mais barata Mas Não presta não, viu? Não presta Fazendo esse vídeo aí Em memória Do vô Pedro E da vô Lúcia E em memória Dos meus tios Tias, primos e primas Porque todo mundo vinha pra cá Passear Nas férias Férias de Julho Férias de dezembro, janeiro Normalmente quando tinha férias Era pegar o O prata lá no Do Tietê Lembra? Prata saia do Tietê Vamos passar aqui no Córrego Tem um Córrego aqui Eu acho que é Será que é aqui nesse ponto? É aqui mesmo Nem tem mais água Só tem um Um negocinho de água Só Tinha muita água aqui As pessoas fazem aquelas Construções Inadequadas E Vai aterrando Os rios Tem um pouquinho ali ainda Mas Perto do que tinha Aqui era Não sei se é ainda É o sítio Da dona Irene Mãe do Reginaldo Um abraço Pra eles E aqui era onde Matava os bois Era aqui Nesse local Né? E esse aqui era o sítio Que a gente passava férias Essas árvores Não existiam Era mais grama E pelo que dá a entender Esse pasto aqui Ele não é utilizado Pelo que eu consegui entender Tá com a grama meio alta Quantas e quantas vezes Hein? Meu vô Minha avó Né? Andaram por esse pasto Aqui trabalhando Meu tio Cláudio Tia Lourde Alessandra Eliane Meus primos Quantas e quantas vezes Subiram aqui A pé De carro Indo trabalhar Fazer alguma coisa Indo estudar É meus amigos Agora Ficam só as lembranças Né? Só as lembranças É isso aí Bom Vou Tentar ver se alguém Libera a minha Entrada ali Que eu quero visitar Né? Quero visitar Parece que tem uma Uma porteira ali Vamos ver Vamos ver O nome desse sítio aqui Se eu não me engano Tome O nome dele Oficial Era Sítio São Fernando Eu acho que ele era Dos irmãos Arvilino Devaldo E o Sebastião Meu avô Veio morar aqui E normalmente Quando você mora Em sítio Isso é chamado De meieiro Né? Porque tudo Que você produz É meio a meio Então você tem Em casa Né? Água Luz E E E o que você produzir É meio a meio É isso Vou pôr uma pausa Tem mais essa Última subida aqui Hein? Vamos lá Vamos lá Você vai comigo aqui Nas aventuras de Fábio Vamos que vamos Pois é Cheguei 21 anos Depois Vim aqui a última vez Em 2021 Desculpa 2001 Foi a última vez Que eu passei por aqui Depois meu tio Foi morar na cidade Com meu avô 2002 2003 ou 2004 Por aí É isso Vamos tentar Vamos lá Meu irmão veio aqui O ano passado Né? Com a minha prima Vanessa E eles conseguiram Passear aqui Vamos ver, né? Quem sabe eu dou uma sorte Aí Muito vento, tá? Você ficou zoado O áudio Vocês já estão cientes O sol tá apertando Agora é quase 10 da manhã Saí de casa 6 da manhã Pra fazer um vídeo Fiz um vídeo De Flórida Pra vocês ver A cidadezinha Que legal Vamos lá Eita saudade Como é legal, né? Você volta pro lugar Das suas origens Aqui tinha um pé E aqui Usavam aqui Pra colocar o café Pra depois ensacar É, meus amigos É isso aí Onde meu avô guardava o Fusca Aí, ó Guardava o Fusca Um banco de pedra Um banco de pedra Uma vaca Tinha uma Outra árvore ali Não tem mais Então os bois Ixi Tem um cachorro bravo ali Olha que ele está preso Será que não tem ninguém aqui? Fala, cachorrão É isso Aqui a gente se divertiu Por algumas décadas Correndo Brincando Se divertindo Tinha um Um forno da avó ali Não tinha isso aqui Depois fizeram Muito tempo depois Aqui guardava um tratorzinho Aquela máquina de caldo de cana Pode ser a mesma ainda Calma, jovem Calma Não, acho que não tem ninguém, hein? Bom Aqui tinham as plantas Da minha avó O Alúcia tinha um monte de planta E o coqueiro está aqui Eu peguei muito coco aqui, viu? Mas era menor ainda O coqueiro Aí Uma vista do Sítio Eita Ele está ali Acho que é o mesmo Tratorzinho ainda E acho que ele ainda funciona Quantas e quantas vezes Ficamos aqui, hein? Rapaz Olha aí Dá para tirar foto Para registro Um, dois, três Um, dois, três e Shazam Olha o tratorzinho aqui E ainda funciona, hein? Provavelmente funciona Eita Aqui tinha uma espécie de um galinheiro Aqui A avó guardava Umas galinhas Né? Para vender os ovos Muitos anos atrás Estou contando uma história De uns trinta Mais de trinta, né? A avó Lúcia morreu em noventa Trinta e dois anos Já fez agora Que ela faleceu Tem uns Uns boi aqui Eu acho que o sítio está Sem nenhuma pessoa aqui Para tomar conta Nesse momento Mas tudo bem, né? Eu vou Ser breve aqui Eu não quero incomodar Chiqueiro dos porcos E ali os bois Ó Ali tinha um açude Está vendo ali? Ela é tipo uma piscina Natural Aqui sempre teve Um Umas vacas, né? Meu tio tirava leite O meu avô aqui Quantas e quantas milhões de vezes Fizeram isso, hein? É, gente Não é fácil não, viu? Trabalhar num sítio Não é fácil E não tem ninguém, hein? E eu estou Entrando aqui Aos poucos Aqui era caminho Da roça, né? Antigamente Tinha uns pés De goiaba Aqui Muitos Por sinal É, tem o foto aqui desse lado também Que eu tirei Aqui Era um pé de Jaboticaba Eu acho que ainda deve ter Vamos dar uma olhada, né? Não custa nada Vamos dar uma olhada aqui Na mangueira Olha ali, ó O nenê ali Quantas e quantas vezes Meu Meu avô e meu tio Trabalharam aqui dentro, hein? Olha isso Hoje Provavelmente Está sendo utilizado Ainda a mesma coisa aqui Para puxar Para cortar Cana, né? Para dar para eles É isso Olha ele aí Bom dia Como está? Tudo bem? De boa? Opa Voltei aqui Vou pausar aqui um pouquinho E aqui Ia sentido A roça, né? Roça de café E aqui tinha Era passo Depois virou É... Qual é o nome? Goiaba Goiabeira Tinha muitas aqui, ó Tem uma grade ali Um cercado Será que Venderam Fatiaram O sítio Enfim Olha aí Ovelha Ovelha O que é aquele ali? Ixi, caralho Fala Boa Tem ninguém em casa não? Caralho Vai vir ou não? Não Quantas e quantas vezes Meu avô E meu tio Tio João morou aqui também Passaram aqui de trator Trabalharam por aqui Uma vida Uma vida sofrida Não é fácil não Morar em sítio Uns gado Nelore ali Ao fundo A nossa querida Flórida E esse é o sítio Hoje Em 2022 19 de novembro 2022 Lá no fundo Tinha uma casinha Que eles ficavam Quando chovia, né? Tava trabalhando E chovia Mas acho que Só dava pra parar Quando Tinha pouco serviço Depois Tinha que voltar O batente Aqui tinha Maracujá Antes Tio plantou aqui Cuvou E eu vou tentar Lembrar Mas eu acho Que era Acho que era Mais ou menos aqui Por aqui Meu tio Lá debaixo Daquele córrego Ele cortou o chão Pra subir O encanamento Pra irrigar A plantação Imagine o trampo Que foi isso daí Só imagina Só imagina Tio Cláudio É isso Bom Vou mostrar um pouquinho Ali da casa Ninguém pra me receber Bom Tudo bem, né? Acho que eu fiz o certo Então o não Eu já tenho Foi o que eu pensei Pode ser que eu receba O sim E recebi o sim Estou aqui Relembrando As nossas Férias Dos anos 80, 90 e 2000 Como era legal Vim aqui Era muito legal O tratorzinho O tratorzinho Ainda tá ali Firme e forte Eita Que nós brincamos Com aquele trator ali Tchau Obrigado aí Obrigado por tudo Tamo junto Moleque Ali ainda tinha uma aguinha Não sei se ainda tem Eu nem peguei um pedaço De pau Ih, frangos Será que eu ainda tenho medo? Acho que sim, né? Aí, ó A mangueira É uma vida puxada, hein? Vai Será que tem a jabuticaba? Acho que eu não dei sorte Dessa vez Quantas e quantas vezes Eu vim aqui, hein? Tinha jabuticaba Ainda tem água Vamos ver Água tem A tuia da avó ali Tinha só uma Só uma torneira Não tinha mais Só tinha uma Caraca Não tem uma jabuticaba Pra salvar a pátria Não tem uma E eu vim seco, hein, mano? Falei Pô, vou pegar uns jabuticaba lá Que jeito Que jeito Quantas vezes Brincamos por aqui, hein? Quantas e quantas vezes É, gente Descíamos aqui Opa Será que tá fechado aqui? Aqui tinha um poço artesiano Acho que ainda tem, né? Mas não tá sendo utilizado É Tem aqui as chaves Pra ligar O antigo Fogão a lenha A vó Lúcia fazia comidinha E a tia Lourde Né? E era vermelhinho O banco Que a gente ficou sentado Tantas vezes, hein? Olha Olha Deixa eu tirar aqui Banco de pedra A gente sentava aqui, ó E ficava admirando A paisagem Né? Essa árvore grande aqui Não tinha Tinha Essa daqui, ó Não tinha Era pequenininha Ali Era uma mangueira Sempre teve Olha o cachorrão Tá bravo ali Não quer, né? Trocar as ideias Ixi Tem até uns negócios Pra tomar ali, hein? Pra receber a visita Caraca Esse era o sítio Que a gente Passava férias Nos anos Oitenta No meu caso, né? Noventa e dois mil Muito feliz De estar aqui Registrando esse Momento aqui É Esse Quadrado de cimento Não existia Era só até aqui Churrasqueira Acho que foi o tio Que fez Ou mandou fazer Essa aqui A gente já comeu Bastante carne aqui, hein? Eita Tempo bom É isso É Esse negócio aqui Eu não lembro Mas acho que não tinha, não Ou será que tinha? Não me lembro As janelas bem antigas Eram verdes Depois Já peguei a fase Que era azul E ele tá bravo ali, ó Será que ele é amigo? Você é amigo? Amigo ou não? Hã? Ixi Bravo, hein? Ixi Ixi Ih, medroso Que foi? Não quer conversar? Tá bom Segurança do Sítio do vô Aparentemente Alguém vem aqui Só de vez em quando Ou vem só uma vez por dia Cuida do gado E marcha Vai embora Porque Não tem ninguém aqui morando não Morando no dia a dia não E dá pra ver pelo sítio, né? Tá Com cara de abandonado Dá uma olhada aqui No negócio aqui Puxava água Do poço E ela ia pra caixa d'água E ela ia pra caixa d'água Ai carai A gente lavava as mãos aqui Será que dá pra lavar? Tem água pura Cristalina Vou encher minha garrafa Que eu tenho que voltar Com o meu carro Tinha uma horta ali Então Aí a água Ia pra uma caixa d'água Que eu não sei se Tem aqui ainda Aqui tinha uma hortinha Né? E é isso Bati minha meta, hein? Eu vim com o meu pai Ele que vai passar férias Eu falei Bom, vou fazer um vídeo de Flórida E vou lá no sítio Então assim Deu a meta Eu entrego o resultado Tá aí, ó Aqui não tinha essa grama Era só terrinha vermelha A gente brincava Cavucando aqui Né? Eu tenho foto De várias posições aqui Eu não sei se eu consigo Achar pra encaixar Mas qualquer coisa No final do vídeo Eu coloco aí Pra todo mundo ver Né? E também pros meus primos Verem Que acho que uma boa parte Não viu Muitas flores Aqui tinha bastante Florzinha Que a avó plantava também Aqui era o quarto Do meu tio O primeiro A primeira janela ali Era o quarto O quarto do vô, né? Da vó Lúcia Aqui era o quarto Da Eliane Minha prima E nós ficávamos aqui Muitas e muitas vezes Sentado Conversando Conversando Né? Era aqui Nesse espaço Aí Fotografias, né? Tá ligado Não sei quando eu volto É Tempo bom Quem viveu Viveu Quem não viveu Não vai viver mais, né? Já era O tratorzinho É o mesmo, hein? Eita Quantas e quantas vezes Brincamos nesse trator Dirigindo ele O vermelhinho Né, vermelhinho? Aí Eco O vô Descia Com ele Trazendo as coisas, né? Tirando umas fotos Aqui também Essa carretinha aqui A gente Passou nela Muitas vezes Isso aqui era pra cortar grama Né? Tem um Uma faca Embaixo É Histórias Aqui Não tinha Essas plantas E tinha uma porta Aqui, ó Tá vendo que tem um degrau ali? Eu tenho uma foto aqui Eu, Renato Alessandro Eliane E a Valúcia Segurando uma florzinha Assim Eu tenho uma Foto aqui E depois Estiraram Né? Eita É isso Registrado Vou mostrar aqui Um pouco do pasto Como eu falei pra vocês, né? Meu tio Cortou aqui esse chão Passava aqui, eu acho O encanamento Pra irrigar A plantação Agora Vê se Foi muito longe O que ele fez Será que tava Muito longe? Daqui Olha lá Olha o córrego Lá embaixo Cortou tudo isso aqui E subiu Até Na plantação Que eu acho que era ali No maracujá Se não me engano É Meus amigos Que felicidade Hoje Eu tô muito feliz Olha lá Cidade de Flórida No final E eu vim aqui Com o meu carro Vim de lá Mais precisamente Ali um pouquinho Depois ali Do ginásio Tá vendo Um negócio Meio arredondado Ali Vim de lá Até aqui Na caminhada Tira mais uma foto Para a recordação É isso Feliz demais Por estar aqui Registrado Para os meus tios Tias e primos Né Minhas primas Que brincaram muito aqui Provavelmente Acho que Não sei se chegaram A trazer os seus Filhotinhos A maioria já tem filho Né Mas nós Nossa geração Brincou muito aqui E eu tô muito feliz De registrar esse momento É isso Eu espero que você Você que vai assistir Fique feliz Você que é meu seguidor Não Não esqueça de curtir Compartilhar Né Se você Já veio aqui Visitou Conheceu alguém Deixa na descrição Que é sempre legal Conhecer essas histórias Tá bom E eu deixo registrado Aqui um pedaço Da nossa história A família Bianco Morou aqui Trabalhou muito Por esse sítio Certo É isso aí Tamo junto Não esquece de curtir Compartilhar Se inscreva Ative o sininho E até o próximo vídeo Um grande abraço A todos Tchau Deu tempo ainda Parça Tá bom Vixe É isso Tchau